O que é a água? Eu estou vendo aqui, os meninos aqui, muito bem-vindos, vocês têm que nos ajudar, porque vocês é que vão ser o futuro amanhã. Então vamos lá, convide os pais, os avós, quem estiver em casa, o primo, todos nós somos responsáveis por essa mata para que ela fique de pé. Então vamos lá gente, vamos dar uma nossa caminhada a partir de agora? O que é a água? 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 A prefeitura de Belo Horizonte, através do Coman já concedeu licenças prévia e de instalação para as empresas construtoras direcional Rossi e Petiolaren devastarem a mata do Planalto. Isso é inadmissível. Gravando aqui, nós não temos infraestrutura. Essa luta é a água. Essa luta é a água. Essa luta é de todos. É preciso a conscientização do ter racionamento de água. O que é a água? O que é a água? Se brecha para outras licenças. Também para a lagoa do Nado. Abre brecha. Por utilizar a palavra, utilizá-la de maneira que uma composição extensa e todas as pessoas que queiram se manifestar ter a inscrição junto à nossa assessoria. Aqui está a assessoria da comissão da Assembleia Legislativa, que vai estar recebendo com muito prazer a inscrição de cada um de vocês para a realização dessa audiência da maneira mais tranquila e ao mesmo tempo que a vontade de vocês. A gente está recebendo aqui hoje essa audiência, infelizmente o deputado Fred Costa não vou estar presente e tenho certeza que nós vamos ter aqui informações importantes, uma manifestação importante da comunidade aqui com essa Assembleia hoje cedo, hoje bem cheia, com a representação de vereadores de Belo Horizonte que representam aqui a região, representam vocês aqui, estamos também aqui com o deputado Irã Barbosa, que é nosso colega lá na Assembleia, que tem um trabalho muito dinâmico, tem feito um trabalho mesmo, que muito no início do mandato, né, que temos dois meses de mandato, mas um mandato atuante, presente, questionando as coisas importantes também da cidade e morador aqui do bairro. Obrigado.